Este vídeo pretende fazer um breve resumo sobre o movimento artístico conhecido como Missão Artística Francesa. Bom, para conhecer a história da Missão Artística Francesa, temos antes que entender o contexto histórico do período. O primeiro ponto, as tropas de Napoleão Bonaparte invadem Portugal. O segundo ponto, em 1806, o rei de Portugal, Dom João VI, foge para o Brasil antes da chegada de Napoleão a Portugal. Terceiro ponto, ocorre a queda de Napoleão Bonaparte. E quarto ponto, em 1806, chega ao Brasil a Missão Artística Francesa. Bem, conto as origens da Missão Artística Francesa. Elas não são muito claras. Existem duas versões. Uma versão diz que o ministro Antônio de Araújo Azevedo, primeiro conde da Barca, teve a ideia de convidar alguns artistas franceses para que trouxessem ao Brasil modelos louváveis e desejáveis da civilização francesa. Outro ponto é o restabelecimento dos acordos comerciais entre Brasil e França, em 1815, depois da queda de Napoleão, que foi o pontapé inicial para as negociações e organização do grupo de artistas franceses. Como intermediários do governo português na França, estavam o embaixador Pedro José Joaquim Vito de Menezes, Coutinho, o Marquês de Marialva e o encarregado de negócios em Paris, Francisco José Maria de Brito, que consultaram o naturalista Alexandre von Humboldt a respeito do assunto. Humboldt indicou, então, o nome de Joaquim Le Breton, que fora secretária do Instituto de France e recém havia sido demitido por suas ligações com o finado regime bonapartista. Le Breton, por sua vez, assumiu a liderança do projeto e reuniu um grupo de interessados em se transferir para o Brasil, com a condição de que o governo português financiasse a viagem e o seu estabelecimento. Já a outra versão é a de que os artistas franceses desempregados, pois serviam ao antigo regime bonapartista e rechaçados, entraram em contato com o governo brasileiro através do Marquês de Marialva e ofereceram seus serviços em troca de proteção e dinheiro. Bom, com as condições aprovadas ou não, o fato é que os artistas Joaquim Le Breton, ex-administrador das Belas Artes do Ministério do Interior francês, agora líder da Missão Artística Francesa, juntamente com Jean-Baptiste Debré, professor, pintor histórico, pintou este quadro de Dom João VI, e desenhista, que retratou a sociedade, fauna e flora brasileira, além de Nicolás Antony Tonay, pintor de paisagens, como este quadro da Vista do Morro de São Paulo, e cenas históricas. Também Auguste-Henri-Victor Grandiand de Montenegui, arquiteto, que idealizou a Casa França, que se encontra no Rio de Janeiro, e também o frontispício da Imperial Academia, que está no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Estes, entre outros nomes que participaram do contexto, desembarcaram no Brasil no dia 26 de março de 1816. Vamos, então, ao projeto de Le Breton e o contexto brasileiro. Em 12 de junho de 1816, Le Breton elaborou um memorando para o Conde da Barca, onde o propôs instaurar uma nova metodologia de ensino através da criação de uma escola superior de belas artes, com disciplinas sistematizadas e graduadas, onde o ensino se daria em três fases. Desenho geral e cópia de modelos dos mestres para todos os alunos. Desenhos de vultos e de natureza e elementos de modelagem para os escultores. Pintura acadêmica. Sim, os artistas da missão artística francesa eram neoclássicos. Com modelo vivo para pintores. Escultura com modelo vivo para escultores. E estudo no ateliê de mestres, gravadores e mestres desenhistas para os alunos dessas especialidades. Para a arquitetura, haveria também três etapas, divididas em teóricas e práticas. Na teoria, os alunos teriam História da arquitetura, através de estudo dos antigos, Construção e perspectiva e Estereotomia, que é a técnica de dividir científica regularmente e materiais de construção, pedras, madeiras e cantarias. E na prática, desenho, cópia de modelos e estudo de dimensões e composição. Le Breton também sugeriu como disciplina da escola a música e a criação paralela da escola de desenho para artes e ofícios. Porém, todas as ideias e intenções de Le Breton entraram em choque com o estilo de arte existente no Brasil, que era a arte barroca. Depois de muita confusão e discordância entre artistas franceses, portugueses e brasileiros, algumas obras como Frontispício e da Academia Imperial saíram do papel, a obra de Grandia de Montagué, assim como pinturas feitas por seus colegas Taunay e Debreu. Ambos artistas da Missão Artística Francesa ficaram morando no Brasil e recebiam uma pensão do governo. E, aos poucos, seus projetos de modernização para o Rio de Janeiro foram sendo engavetados e sabotados pelos políticos brasileiros que não viam com bons olhos o apoio governamental a pintores bonapartistas. Passaram dez anos antes que a missão desse seus primeiros frutos significativos. Um deles foi a inauguração em 5 de novembro de 1826, com a presença de Dom Pedro I da Academia Imperial. Ou seja, o sonho de 1816, que era criar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, só se tornou realidade em 1826, com a inauguração da Academia Imperial de Belas Artes. Bom, espero que tenham gostado. Por hoje era isso. Até a próxima!